Vamos a partida, tudo pronto em paciência de meso diurno, Jardim de Outono, Danger Love, atenção! Foi dada a partida para o terceiro páreo, Power On, pulou com atraso, lá para fora vai avançando, Tototokosemalox vai levando um corpo inteiro, Jardim de Outono em segundo, em terceiro lá para fora, Outra Band, Danger Love corre em quarto, em quinto lá para fora vai aparecendo o Rei da Corte, na sexta colocação, Meso de Ouro em sétimo, Leiva, oitavo, Power On, vamos para a final da reta oposta, Tototokosemalox é o ponteiro, um de luz de vantagem, Outra Band em segundo, um corpo inteiro, Jardim de Outono, os cabeceando, fazendo força, corre em terceiro, meio corpo, Rei da Corte em quarto, um corpo inteiro, Danger Love em quinto, Meso de Ouro em sexto, Power On corre em sétimo, Leiva, oitavo, pisar a seta dos oitocentos do vencedor, Tototokosemalox é o ponteiro, dois cobre em vantagem, Outra Band em segundo, Jardim de Outono lançado para fora em terceiro, Rei da Corte em quarto, Power On em quinto, contorna a curva de chegada e entram pela reta viral, Tototokosemalox é o ponteiro, um corpo inteiro, Outra Band corre em segundo, e avança para fora com Jardim de Outono, próximo em terceiro, Power On corre em quarto, Rei da Corte em quinto, em frente às tebranças especiais, Outra Band avança para fora, já dominou, livrou a cabeça de vantagem, Tototokosemalox corre em segundo, vai voltando por dentro, Jardim de Outono corre em terceiro, em quarto, Power On, pisar os duzentos do vencedor, na ponta, Outra Band, se atirando para dentro, lá por dentro, Tototokosemalox corre em segundo, e tenta voltar junto à seriga inteira, na ponta, Outra Band, o Tototokosemalox vai voltando, na ponta, Outra Band, um corpo inteiro, Jardim de Outono e Tototokosemalox lutam pela segunda, cruzam a faixa final, Outra Band, Tototokosemalox, Jardim de Outono e os demais, vamos aguardar o placar.